Se você for perguntar para os youtubers qual é o melhor jogo de todos os tempos, vai acabar achando que é algum com temas profundos sobre a existência humana. E que precise de um vídeo de mais de 8 horas só para que você comece a entender toda a complexidade que esse jogo quer te passar. Agora, se você for perguntar para mim qual é o melhor jogo de todos os tempos, eu vou te falar... E ó, dá sim para se fazer um vídeo de 8 horas sobre, mas ao invés de... Aqui vemos como Yoko Taro usa esses visuais para comentar sobre a constante briga humana entre o lado direito e esquerdo do cérebro. O racional e o instintivo e aquele fiozinho cheiroso que está no meio entre eles dois. Agora, com Tony Hawk você vai ter ali o jogo sendo zerado umas 5 vezes nesse mesmo tempo e cada vez que o cara está zerando o jogo, ele vai estar mais rápido com manobras mais malucas e a trilha sonora vai só melhorar hora após hora. Ah, e a trilha sonora do Tony Hawk 2, né? Infelizmente eu não posso usar ela aqui nesse vídeo por conta do maldito capitalismo selvagem, mas saiba que eu não estou fazendo nenhum exagero ao dizer que ela é, sim, a melhor da história dos games. Todas as 15 músicas presentes no jogo são memoráveis e combinam perfeitamente com tudo que Tony Hawk 2 se propõe. Elas te passam um sentimento de liberdade, de rebeldia e da mais pura e insana diversão. Tudo isso também pode ser traduzido como... Malhação! E a trilha do jogo é tão importante para ele quanto as mecânicas de gameplay e os gráficos. As músicas são parte integral da experiência. Tanto que se você joga Tony Hawk, qualquer Tony Hawk, não só o 2, com as músicas desligadas, cara, não é a mesma coisa. Quer dizer então que esse jogo é excludente? Quem tiver deficiência auditiva não pode aproveitar. Esse é o tal melhor da história. Não, 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 claro que não, claro que não. Porque tirando o fato de que as músicas são tão boas, que até se você não escutar, mas só sentir a vibração delas ali pelo seu corpo, elas já te dão uma experiência maravilhosa, a gameplay é, sim, a parte mais importante de longe dessa experiência. Os controles são tão intuitivos que é difícil explicar em palavras. Se eu ficar aqui falando que quando você aperta o X, você dá um olhe, né, pula, que a física do jogo é perfeitamente ajustada, pensando muito mais na diversão que você vai ter ali com ela, do que em realmente tentar simular como um skatista de verdade funciona, que os gráficos, mesmo tendo ficado um pouquinho ultrapassados aí hoje em dia, né, afinal de contas é um jogo do Play 1, conseguem refletir todos esses mesmos sentimentos que a música passa, de rebeldia adolescente. Oi, pessoal, tudo bem? Você vai até entender que Tony Hawk 2 é, sim, uma maravilha técnica, um jogo extremamente bem feito, e que consegue atingir aquela máxima dos videogames, de ser um jogo simples e fácil de jogar, mas muito, muito difícil de se dominar. E mesmo eu falando tudo isso e dando a entender isso, e você entendendo tudo isso que eu falei, ainda não vai estar aqui sendo feito jus a toda a qualidade e a toda a experiência que jogar Tony Hawk 2 proporciona a você. E ó, enquanto eu tava aqui escrevendo esse roteirinho bosta aqui desse vídeo, eu tava com um pouquinho de dor de cabeça, então eu resolvi fazer uma pausa pra ir ali tomar um negocinho e tal, ligar a TV e ficar só vendo uma TVzinha de boa. E o que que tava passando na TV? A hora do Rush 2. Tava justo naquela cena maravilhosa de porradaria num tchuteiro. E que cena linda, mano. Ela consegue ser muito divertida e ainda te apresentar ali alguns movimentos e situações impressionantes. Ela consegue te fazer ficar ali na pontinha do sofá de tanta empolgação que você tem nela. Foi assistindo essa cena que me veio aquele estalo. É exatamente assim que a gameplay do Tony Hawk 2 te faz sentir, mano. A coreografia aqui, apesar de ter sido muito bem planejada, pode ter certeza, te passa toda aquela sensação de improviso, que tudo que você tá fazendo tá sendo decidido um milissegundo antes de acontecer. Faz também com que os erros que acontecem, que óbvio que vão acontecer, tenham consequências, mas também sirvam pra aliviar toda a tensão que o jogo tá te proporcionando. E também tem o foco principalmente em te fazer sentir como um mestre, ao invés de tentar simular essa maestria. Tudo flui de uma maneira muito intuitiva. Assim como o Jack Chan, parece que você é tão fodão que qualquer obstáculo que apareça na sua frente se transforma em uma oportunidade pra você mostrar o quão bom você é. Agora junta todo esse sentimento que o jogo te passa com a trilha sonora ultra mega foda que te deixa lá empolgadaço e você tem o resumo perfeito da experiência que é em jogar Tony Hawk 2. Que é você ser um adolescente rebelde no auge ali dos seus hormônios e ao mesmo tempo ter todas as habilidades de um mestre como Jack Chan. Caceta! Até eu tenho que dar o braço à torcenança. Você realmente conseguiu falar uma das coisas mais sem sentido que eu já ouvi. Parabéns! Porra, meu. Pra mim faz todo sentido, cara. É isso. É o auge da vida. Porque quando você é adolescente rebelde, você não tem habilidade nenhuma. Você é um bosta. Ele te dá esse sentimento bom de ser adolescente rebelde e ainda te dá a oportunidade de ser um mestre. Então, porra, é o sentimento perfeito, cara. Não tem nada melhor. Como assim, cara? Eu podia dizer também que o jogo ainda tem um modo multiplayer muito legal aí que te ajuda a ter todo esse sentimento que eu falei com um amigo aí. Então, vocês podem jogar o modo horse, que é famoso lá, muito legal. Tem o grafite, tem o modo de fazer mais pontos. Tem vários modos aí pra você jogar o multiplayer que a gameplay continua a mesma. São as mesmas músicas. Então, você consegue fazer tudo isso de bom acompanhado. É fazer o quê, né? Beleza! Se depois de tudo isso que eu falei e todas as imagens que você viu aí na tela da gameplay, você ainda não se convenceu de que Tony Hawk Pro Skater 2 é, sim, o melhor jogo da história, sabe o que você tem que fazer? E aproveita que hoje em dia é facinho de você encontrar e que ele roda em tudo quanto é plataforma aí. Se o teu PC, com o PC da Xuxa, você consegue rodar Tony Hawk 2. Mas, ó, não faz aquela parada que hoje em dia todo mundo faz aí de botar o jogo ali e ficar ouvindo um podcast, ficar ouvindo um vídeo do YouTube. Faz isso aí, não, mano. Se concentra no jogo e tenta ali se absorver e ter toda essa experiência que eu falei, cara. Você vai ver que ali, nos primeiros 10 minutos que você estiver jogando, na verdade, já vão ter se passado ali umas 3 horas. Caceta! Pouco vagabundo. Por isso que esse canal não vai pra frente. Ao invés de fazer vídeo, fica viciado nesse jogo. Revoltante isso. E por hoje era isso. Não concorda comigo? Então deixa aí embaixo nos comentários o seu melhor jogo da história e me conta aí um pouquinho do porquê que você acha que ele é melhor que o Tony Hawk 2. Beleza? No mais, é isso aí. Gostou desse vídeo também? Faz igual essa galera que tá passando na tela aí. Vira membro aqui do canal e me ajuda a continuar a produzir esse tipo de conteúdo. Se você vira membro aqui do canal a partir de 5 reais aí, a partir da categoria Amiguinho, você também tem acesso ao nosso Modo Carreira no FIFA 13 aí e vai ter acesso a vários outros vídeos que vão começar a sair aí exclusivos para os membros. Beleza? No mais, é isso aí. Também acompanha os outros vídeos que estão passando aí na tela. Tem esses dois aqui que você pode assistir, que são bem bons também. Vira padrinho aqui no Apoia. Citar joinha, escreve no meu TikTok lá, segue meu TikTok, meu Instagram, meu Twitter, tudo isso aí, tá tudo embaixo aí na descrição. Mas é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E até mais!